Companhia do Cua Companhia do Cua Furacão love, piscina barril quebra vai Hello my baby, tô te ligando para poder convidar Vamos sair pra tomar uma lá no bar Afogar as mágoas e depois se embriagar Sei lá Uma suíte para poder relaxar Cama redonda para a gente namorar Que hoje a noite vai ser nossa Me leve pra dançar, me chame pra namorar Sacote o meu corpo se aliente Me leve pra dançar, me chame pra namorar Serei o teu amor eternamente Me leve pra dançar, me chame pra namorar Isso é corpo se aliente Me leve pra dançar, me chame pra namorar Serei o teu amor eternamente Me leve pra dançar, me chame pra namorar Serei o teu amor eternamente Me leve pra dançar, me chame pra namorar Eu tenho teu corpo que quebra Me chame pra dançar, me chame pra namorar Me leve pra dançar, me chame pra namorar Aumenta o volume Eu sou companhia pra você Porque eu sou bicho homem Atenção novinha, essa é só pra você Olha como ela vem sensualizando Olha como ela vem Eita E pina essa rabeta Eita Eita Joga essa rabeta Eita Eita E pina essa rabeta Eita Eita Joga essa rabeta Eita 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 E joga essa rabeta Eita E pina essa rabeta Eita Eita Joga essa rabeta Eita Eita E pina essa rabeta Eita E com vida assim vai 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 Que balanço gostoso é esse rapaz Apanha do quarto Negola 7191224440 E com vida assim vai André Cidês O mural E pico Eita Eita Abra a mala do carro Aumenta o volume Eu sou companhia pra você Porque eu sou bicho homem Atenção novinha Ela é só pra você Olha como ela vem sensualizando Olha como ela vem Eita E pina essa rabeta Eita 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 E pida essa rabeta Eta, eta Joga essa rabeta Eta, vem comigo, você vai Eta E pida essa rabeta Eta, eta Joga essa rabeta Eta, eta E pida essa rabeta Eta, eta E joga essa rabeta Eta, eta Essa história é novo Eta pra cima, eta tudo Eta, eta Eta Opa, aí é do quarto, né, bola Su, 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 su E aí, do avião Entra 7, 1, 2, 1, 2, 2, 44, 40 E aí, rapaz Abre o som do porta-malas e desce a madeira Trouxe um presente pra você Ser amor, meu Deus do céu Eu trouxe uma aliança Mas seu nome é Juninho Batata Tem outro nome nesse anel É que os caras errou E agora eu sou o Manuel E aí, do avião E aí, do avião Eu trouxe um presente pra você Será amor, meu Deus do céu Eu trouxe uma aliança Mas seu nome é Juninho Batata Tem outro nome nesse anel É que os cara errou E agora eu sou o Manuel Manuel, Manuel, Manuel Vai para, Manuel Manuel, Manuel, Manuel Para, Manuel Manuel, Manuel, Manuel Vai para, Manuel Manuel, Manuel, Manuel Vai para, Manuel Manuel, Manuel, Manuel Vai para, Manuel Manuel, Manuel Sucesso E aí, filho Isso aqui tá muito bom Isso aqui tá bom demais Isso aqui vai rolando Vai, vai, vai Esfregue, esfregue, esfregue Esfregue, esfregue, esfregue Esfregue, esfregue, esfregue Vai, 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 vai Esfregue, esfregue, esfregue Esfregue, esfregue, esfregue Esfregue, esfregue, esfregue Vai quebrado, joga pra cima Quebra Andercibis Quebra Não vai, 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 vai Opa, né do quarto Negona Que cingueira é essa, rapaz 719222 Valeu, tem 4, 40 Chora viola Chora viola Chora viola Chora viola Chora viola Rebaixa Olha pra cima, novinho, vai Eu não fude Eu não fude Chegou com buscada Baixada Qualidade digital Tela tu com paredão Ei, tu cês tá em rebola Mude o whisky aqui pro povo Ei, tu cês tá em rebola Com pirulito na mão Ei, tu cês tá em rebola Vem quicando nave Ela vem Ei, tu cês tá em rebola Ei, tu cês tá em rebola Tá roxando nave Ela vem Ei, tu cês tá em rebola Ei, tu cês tá em rebola Vai quicando nave Ela vem Ei, tu cês tá em rebola Ei, tu cês tá em rebola Tá roxando nave Ela vem Ei, tu cês tá em rebola Ei, tu cês tá em rebola Aham Atenção novinho, vem, vem, vem E vem quebrando a inovia, é que canta a rabetia É quebrando a inovia, e pinando a rabetia Vem quicando e reba, lá vem, você tá em rebola Arrochando com a via, lá vem Vem comigo assim, vai quebrando a rabetia Arrochando com a via, lá vem Vem quebrando a inovia, e pinando a rabetia 3 7, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 2, 3, 2, 3, 4, gar Vem com a via, lá vem, você tá em rebola Vem sentando e rebola Arrojando o quadro e ela Vem sentando e rebola Vai mexendo bem Vem sentando e rebola Arrojando o quadro e ela Vem sentando e rebola Vem sentando e rebola E vem que é pra daí novinha Arrojando a radetinha É que é pra daí novinha E pirando a radetinha Vem que canto e rebola E rebola vem Você tá rebola Arrochando o quadro E ela vem Você tá rebola Arrochando o quadro Arrochando o quadro E ela vem Você tá rebola Olha pra cima Arrochando o quadro E ela vem Você tá rebola Vai, 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 vai Empurra a decora Companhia do quadro Verde, verde, verde E de semana Tô liberado Chama a galera Os parceiros Hoje o suco é liberado De semana Tô liberado Chama a galera Os parceiros Hoje o uísque é Mas o que tem pra hoje É festa ou bem bar Elas pede a gente Elas pede a gente A galera fica louca Fica coisa pra brincar Elas pede a gente A novia fica Prepara aí, vai Senta, 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 senta Senta, senta, senta Olha que em noveia Já pode passar o zap Chama as amiguinhas Que hoje o baile é de verdade Olha que em noveia Já pode passar o zap Chama as amiguinhas Vem comigo, meu filho Mas o que tem pra hoje É festa ou bem bar Elas pede a gente Elas pede a gente A galera fica Duda, fica louca Pra brincar Elas pede a gente A novia Atenção Senta, 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 senta Vai Senta, 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 senta Vai te abrindo, vai te abrindo Senta, 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 senta Vai sentado, vai de cabo Vai me assino, vai Vem, vem, vem Vem, vem Vem de semana Tu liberado Chama a galera Os parceiros Que hoje o suco é liberado Vem de semana Tu liberado Chama a galera Os parceiros Que hoje o suco é liberado Mas o que tem pra hoje É festa ou bem bar Elas pede a gente E vai Elas pede a gente E vai A galera fica louca Fica doida pra quicar Elas pede a gente E vai Elas pede a gente E vai A galera Fica E aí Senta, 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 senta Vai Vai sentar, vai sentar, vai sentar Senta, 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 senta Senta, 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 senta Olha vem comigo assim ó Eu disse em mófia Já pode passar o zap Chama as amiguinhas Que hoje o baile é de verdade Eu disse em mófia Já pode passar o zap Chama as amiguinhas Vem comigo assim ó Mas o que tem pra hoje é festa ou pepá Elas pede a gente E vai Elas pede a gente E vai A galera fica Fica doida Fica louca Pra quicar Elas pede a gente E vai Elas pede a gente E vai A galera Vem com a louca Vem comigo assim ó Senta, 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 senta É pra Senta, rico Vai se vando Vai se vando Senta, 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 senta Senta, senta, senta Vai se vando Vai trabalhar Vai trabalhar Senta, 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 senta Senta, senta, senta O que é isso negou? Senta, 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 senta Senta Vai aproxima Leva tudo Vai, vai Apanhando o quarto negou Leva o triô não André Cedis, o mural de Ipicoara E fuga Que cegueira é essa, rapaz? Na realidade eu fui enganado, não sabia, só fui sabendo outro dia Chane o gravação e qualidade digital E depois de hoje eu quero a luz de velas De três a quatro horas de conversa O clima esquentou e a gente foi parar na cama No quarto alugado, meio às pressas Tomando vinho ao som de rula e classe Você se entregou e isso é normal Quando a gente ama e graça até perder Eu não me declarei No outro dia eu fiz só foto no jornal Comprando cem reais pelo que eu não paguei Mas no anúncio dizia Mariana Um metro e sessenta e cinco e faz tudo na cama Sem frescura nem trama Mas no anúncio dizia Mariana Mariana Um metro e sessenta e cinco e faz tudo na cama Se frescura nem trama Mariana 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 Um metro e sessenta e cinco e sessenta e cinco e faz tudo na cama Mariana Mas no anúncio dizia Mariana 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 Um metro e sessenta e cinco e faz tudo na cama Sem frescura Sem frescura nem trama Mariana 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 E já tô com medo de me rejeitar Não fala não pra mim, bebê Senão eu morro de bebê Nessa força que eu tô não dá É só você pra me salvar Não fala não pra mim, bebê Senão eu morro de bebê E fala que ainda sou o seu amor Vem, ajuda e o batata ajuda, por favor Oh, bebê, eu sinto falta de te ter aqui Sentando, quicando, beijando essa boca que é só sua Igual você não tem na terra nem na lua Chego da Vipiris e a banda a companhia do quarto Atende o coração desse pobre coitado Não fala não pra mim, bebê Senão eu morro de bebê Nessa força que eu tô não dá É só você pra me salvar Não fala não pra mim, bebê Senão eu morro de bebê E fala que ainda sou o seu amor Vem, ajuda e o batata ajuda, por favor Não pode falar não Eu não consigo viver sem você Por favor, não dá Companhia do Quartão E tu, querido? Pobre bebê, eu sinto falta de te ter aqui Sentando, quicando, beijando essa boca que é só sua Qual você não tem na terra nem na lua Chego da Vipiris e a banda a companhia do quarto Abre o coração desse pobre coitado Não fala não pra mim, bebê Senão eu morro de bebê Nessa força que eu tô não dá É só você pra me salvar Não fala não pra mim, bebê Senão eu morro de bebê E fala que ainda sou o seu amor Vem, ajuda e o batata ajuda, por favor Não fala não pra mim, bebê Senão eu morro de bebê Nessa força que eu tô não dá É só você pra me salvar Não fala não pra mim, bebê Senão eu morro de bebê E fala que ainda sou o seu amor Vem, ajuda e o batata ajuda, por favor 71912-244-40 CDK Produções Abre o som, abre o som do porta-mala Bota no volume 100 Quebra! Fora! Empurra! Fora! Fora! É isso, eu parei no quarto, empurrando tudo Então, eu não sei o que é ganhar carinho teu Também não vejo mais nenhum desejo em teu olhar O que aconteceu com o nosso amor O tempo anda curto e meus beijos te faltou Acredito que não ando sendo seu Romil Me dá mais uma chance, eu juro te provar Um homem quando ama nunca deixa de amar Fala, diz na minha pra cima E na nossa cama, não te satisfaço mais Hoje até outro é o meu lugar E você pensa que eu não percebi Quando ia te procurar Você sempre me falava que tava cansada Amor, essa disputa não vai mais rolar Fala, diz na minha cara Que já não me ama E na nossa cama, não te satisfaço mais Hoje até outro é o meu lugar E você pensa que eu não percebi Quando ia te procurar E tava cansada, amor Essa desculpa não vai mais rolar Tô achando você muito diferente, amor Faz tempo que eu não sei o que é ganhar carinho teu Também não vejo mais nenhum desejo em teu olhar O que aconteceu com nosso amor O tempo anda curto e meus beijos te faltam Acredito que não ando sendo seu Romil Me dá mais uma chance, eu juro te provar O homem quando ama O homem quando ama nunca deixa de amar Fala, diz na minha cara Que já não me ama E na nossa cama Vou te satisfaço mais Já tem outra em teu lugar E você pensa que eu não percebi E você pensa que eu não percebi Quando ia te procurar E tava cansada, amor Essa desculpa não vai mais rolar E aí, como é que é? Fala, diz na minha cara Que já não me ama E na nossa cama Não te satisfaço mais Hoje já tem outra em meu lugar E você pensa que eu não percebi Quando ia te procurar E tava cansada, amor Essa desculpa não vai mais rolar Vai, empurrar, empurrar, empurrar E o Sigueiredo é o rapaz Ouviu demais dos, ouviu Sucesso Empurrar, empurrar, empurrar Arroja, empurrar Governão 4, empurrar 719222, 4440 E aí, como é que é? Quando ela chega Essa novinha ainda Senta pra caralho Dessa menina é estraçalha Quando chega no baile funk Ela é a sensação De shortinho, bem curtinho Bastando seu papatão Que papatão, papatão, grandão Que papatão, papatão, grandão Meu Deus, papatão Que papatão, grandão Meu Deus, papatão Quando ela chega essa novinha e dá aula Ela se dá pra caramba, essa menina estraçalha Ela chega no baile funk, ela é a sedução Ela se dá pra caralho, com shortinho que tentação Meu Deus é o patão, que papatão é esse, filha? Olha pra cima, vai, vai, vai Que papatão grandão Quando ela chega essa menina e dá aula Se dá pra caralho essa novinha estraçalha Ela chega no baile funk, ela é a sedução Ela é a sedução pra caramba, mostrando a sedução Que papatão, papatão grandão Que papatão, papatão grandão Meu Deus é o patão, que papatão grandão Que papatão, papatão grandão Meu Deus é o patão, papatão grandão Meu Deus é o patão, papatão grandão Que papatão é esse, que papatão é esse, filha? Coloca pra cima, quebra tudo, vai Olha o papatão Três e dez Vai, faz a fila e vem uma de cada vez Vai, faz a fila e vem uma de cada vez Vai, faz a fila e vem ficar Com três, com seis, dezesseis E tá suave, vem novinha, que hoje é dia de maldade Safadeza, sacanagem, muita sucessagem Tá suave, vem novinha, que hoje é dia de maldade Safadeza, sacanagem, muita sucessagem Você pede pra eu botar sem parar Se você pedir pra eu parar, não vou parar E você pede pra eu botar sem parar Se você pedir pra eu parar, não vou parar Porque hoje eu vou botar Hoje eu vou botar Hoje eu vou botar, eu vou botar, eu vou botar Eu vou botar, eu vou botar, 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 Eu disse vai, faz a fila e vem uma de cada vez Vai, faz a fila e vem uma de cada vez Vai, faz a fila e vem ficar Com três, com seis, dezesseis E tá suave, bem novinha, que hoje é dia de maldade Safadeza, sacanagem, muita sucessagem Tá suave, bem novinha, que hoje é dia de maldade Safadeza, sacanagem, muita sucessagem Você pede pra eu botar sem parar Se você pedir pra eu parar, não vou parar E você pede pra eu botar sem parar Se você pedir pra eu parar, não vou parar Porque hoje eu vou botar Hoje eu vou botar Eu disse hoje, hoje, hoje eu vou botar Hoje, hoje eu vou botar Hoje, hoje eu vou botar Vou botando sem parar Hoje, hoje, hoje eu vou botar Hoje, hoje eu vou botar Hoje, hoje eu vou botar Vou botando sem parar Vai ser bando vai, vai ser bando vai Vai ser bando vai, clara, não vinha, vá Vá, 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 vá É preciso por alto de ligo Vai te endovia Uma de cada vez Original O Olho Sucesso e Sra. Litor do Brasil Apoiando o quarto, decora! Jânio Grazoni, mas é a cidade de Rádio Com a mão na mão Eu não quero mais arruma confusão Eu só quero ver as novinhas me curtir esse bailão De copão na mão Eu não quero mais arruma confusão Eu só quero ver as novinhas me curtir esse bailão E safada, bandida Quer dar pra mim ser amiga da minha mina Safada, bandida Quer dar pra mim ser amiga da minha mina Safada, bandida Quer dar pra mim ser amiga da minha mina Safada, bandida Quer dar pra mim ser amiga da minha mina Eu tô falando das gravas Aquelas tops que são diferenciadas E quando chega tumultua na balada E quando desce a tropa toda faz Tô falando das gravas Tô falando das gravas Aquelas tops que são diferenciadas E quando chega tumultua na balada E a galera fica louca e faz Vai, 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 vai Joga pra cima Quebra, vai E de copão na mão Eu não quero mais arruma confusão Eu só quero ver as novinhas me curtir esse bailão De copão na mão Eu não quero mais arruma confusão Eu só quero ver as novinhas me curtir esse bailão E safada, bandida Quer dar pra mim ser amiga da minha mina Safada, bandida Quer dar pra mim ser... Safada, bandida Quer dar pra mim ser amiga da minha mina Safada, bandida Quer dar pra mim ser amiga Eu tô falando das gravas Aquelas tops que são diferenciadas E quando chega tumultua na balada E a galera fica louca e faz Vai, vai, vai Tô falando das gravas Aquelas tops que são diferenciadas E quando chega tumultua na balada E a galera fica louca e faz Pra cima É pra empurrar Vambora É que é isso, decora Pega pra cima, vai Vai, 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 vai Companhia Guardas Original Olha isso, decora Vai, 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 vai Digital Enfumindo a legora É tudo tentando não olhar pra ela Tá difícil, não sei se aguento essa pressão Porque se ficar só eu e ela Vou fazer besteira e vai dar dó pra cima Se eu começar Não vou parar, mas do jeito que tá Vai dar a parar Quebra, quebra, quebra Mesmo visto eu tô correndo o risco da gente grudar Você tem que falar Como é que faz Pra esse beijo me encontrar Se eu quiser mais Um desse jeito tá em falta do mercado Se a saudade me encontrar Como é que faz Se até o funk vinha que é apaixonado Como é que faz Pra esse beijo me encontrar Se eu quiser mais Todo esse jeito dá em falta do mercador Se a saudade me encontrar, como é que faz? Até vai que briga apaixonado Vai, 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 vai Companhia do quarto da engana Sucesso, vai Tentando não olhar pra ela Tá difícil dar o cese a toda essa pressão Porque se ficar só eu e ela Vou fazer besteira e vai dar pra o meu bachal Se eu começar, vou separar lá do jeito que dá Vai dar a parar Pelo visto eu tô correndo o risco da gente grudar Você tem que falar Como é que faz? Pra esse beijo não faltar se eu quiser mais Quando esse jeito dá em falta do mercador Se a saudade me encontrar, como é que faz? Até vai que briga apaixonado Uh, como é que faz? Se esse beijo me encontrar, se eu quiser mais Quando esse jeito dá em falta do mercador Se a saudade me encontrar, como é que faz? Se até o fã que briga apaixonado Uh, como é que faz? Pra esse beijo me encontrar, se eu quiser mais Quando esse jeito dá em falta do mercador Se a saudade me encontrar, como é que eu vou fazer? Até o fã que briga apaixonado Vai, vai, vai Vai, vai, vai É o impenso disso Vr, 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 vr Vai que a vida passou E você quer por dentro do barco Decona Que a abritura sai de um fêmio Vã, vr, 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 vr Vem, com quem quer ir ontem o gu age Vem, com quem quer ir Chegou com música mais baixada Qualidade digital Tela do comparedão Pude o whisky aqui pro povo Com pirulito na mão E tu se tá rebola Vem quicando na via Vem tu se tá rebola Tá roxando na via Vai quicando na via Vem tu se tá rebola Tá roxando na via Vem tu se tá rebola Vem tu se tá rebola Atenção novinha vem Vem quebra da inovia Vai quicando a rabetia Vai quebrando a inovia E pinando a rabetia Então Vem quicando e repa Vem tu se tá rebola Arroxando o quadro e a lá Vem tu se tá rebola 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 Arroxando o quadro e a lá Vem tu se tá rebola Vem tu se tá rebola Vem tu se tá rebola Como de um escarim pro povo E tu senta rebola Chega com pirulito na mão E tu senta rebola Vem sentado e rebola Arrochando o quadriola E tu senta rebola Vai ficando bem Ei, tu senta e rebola Ei, tu senta e rebola Arrochando o quadriola Ei, tu senta e rebola Ei, tu senta e rebola E eu não vim, véi, véi Eu vejo a planta e novinha Arrochando a rabetinha É que a planta e novinha E pegando a rabetinha Vem quicando e rebola Ei, tu senta e rebola Ei, tu senta e rebola Arrochando o quadriola Vem, tu senta e rebola Ei, tu senta e rebola Arrochando o quadriola Opa, vem, tu senta e rebola Arrochando o quadriola Arrochando o quadriola Vem, tu senta e rebola Arrochando o quadriola Arrochando o quadriola E seguir a sua parte E seguir a bola Vai, 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 vai